E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Mano, você vai tomar na cara, uh, tá lidendo que é o subnível. Cê queria derrubar a caixa pra ver se você consegue agachar seu nível. Mano, cê sabe que o J.A. te matando no free. Ei, só pra quem tem flow, o que esse cara tá fazendo aqui? Uh, você vai ter que tomar essa levada, cara. Sabe como é que eu faço nesse freestyle e você não pegou nada. Mano, você vai ter que tomar agora, já pegou essa improvisada. É beatstrap, você se fudeu, então toma rajada de trap na cara. Ele, mano, u, ei, ou, 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 ei, mano, u, é matar ele, mano. Deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista. É malta ele, mas calma família, eu sou assassino, frio e calculista. Eu te mato, ei, mano, você não se liga. Claro que você faz o que eu não sei fazer, mano, é desencaixar a batida. Mano, nessa cê sumiu, você falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil. Eu nem preciso de muito pra te matar, mano, cê sabe como é. Eu tô quebrando você porque nesse freestyle pra mim você paga de zé. Mano, olha só quem você fala, esse bagulho, mano, você é que só brisa. Beat que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara porque eu nasci com esquiva. Eu tô te quebrando agora. Você pensa só que cê não consegue, mano, você sabe que cê tem marola. Mano, no beatstrap você é aluno, cê não sabe, cê tá de marola. Porra, me chamar de professor porque cê é beatstrap e eu sou a sua escola. Ei, 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 ei. Quer ver uma tuê, só que agora ele não veio. Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio. Olha quem já tá bacana falando agora, eu sigo na farsa. Tô mandando com o pessoal, falando umas merda, mandando as dancinhas sem graça. Uau, olha só, malucão, vou falar pra você, falar nada com nada, nada com nada, é sem proceder. Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia. Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Que eu saiba o programa do Fostão pra dançarina é do outro lado. Olha que agora é bacana. Então você se acostuma. Aprendi a rimar no trap, vou falar pra você que trap não é porra nenhuma. Aprendi a rimar no trap, vou falar pra você que não é porra nenhuma. Eu não deixava, eu não deixava. Vai, vai, aí. Ah, mano, ó. Aí, 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 aí. Ah, mano, o que é isso, bro? Tá chateado, né? Esse cara chateado, mano, o Jay Aluque te matou Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow Se você não sabe a dança, então jingue Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing Essa que você perdeu Cocô, chupa, bailarina, você ruim no trap, é louco, meu Se tá maluco, segue, mano, dame que eu vou te quebrar Vou tá fraco na batalha, mano, agora você não vai ficar Eu sou reféu, mano, cê sabe, na improvisada Eu vou fazer aqui uns trocadilhos e vou dizer que eu sei mandar em mim improvisada Ei, mano, cê sabe, como é que eu chego aqui na parada Eu sou reféu, rimo pastel com água e digo que é intercalada Não sabe nada E tem flow, vou rimando na levada Eu olhei pro Jay Aluque, olha o povo de fazer salada Ei, tá ligado, né, meu mano, eu pego o microfone que agora é bom Sabe, né, mano, que eu vou encaixando, sabe, tchau, agora perante o tom Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar Barba descolorida, esse daqui é o foguinho trap star Oh, tá ligado Verso que agora eu não sou insensato Esse é o foguinho meu, mano, que é viagem Pega na cobre e também no largato Ei, sabe, né, mano, fazendo freestyle eu não desmereci Cê pega na cobre e também no largato Agora eu vou cobrar esse MC Ei, mano, tá ligado, eu fazendo freestyle Eu falei, vai só que agora é inovador Você tem bigode descolorido Enquanto nós é a favela, bigode de cobrador Mata ele, Jay Aluque Jogamos pro alto, todo mundo Vamos lá Manda vibe Mano, uh, você falou de salada Nego, você é o fila da puta Mano, sabe como é que eu te ganho Com a minha palavra, entra salada de fruta Pega, mas você não sabe nada Uh, você vai morrendo quase Uh, não é foguinho, tô cuspindo fogo Eu sou um style inside Pega agora, manda essa bala Quero ver se você consegue isso Cê não consegue, Jay Aluque te mata Porque Jay Aluque não brinca no compromisso Você falou que é cobrado e largato Mano, pra mim você é só moleque Cara, eu sou cobrado e largato Você não tem flow, então larga do trap Cara, ô, tô te quebrando menor Vai, hoje você mais só Uh, você me chama de Thanos Bum, eu te reduzi a pó Uai, pega a levada Quero ver se isso aqui você tem Você não tem Eu te matei Bem, 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 bem Uh Tá, mano Uh Uai, uai Aê, mano, ó Aê, aê Mano, mano Que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu Você falou de Shaku Sebe de trap, DJI, é Tupac, Shaku Pega, mas você não entende nada Uh, agora você tá perdendo É poderoso, castiga, você é bom Mais ou mais ou mais ou mais ou menos Mais ou mais ou mais ou menos Tá ligado, né, meu mano Que eu vou rimando perante o sereno Você falou de Pikachu, meu mano Você tá ligado, meu mano Fazendo freestyle Você sabe, nessa fita eu sou a lequitude Você não tá pegando Não tô pegando Tá ligado que eu já tô no quase Não tô pegando Infelizmente, acho que você também Não pegou a bootline Como na cara Mano, não sabe Uai Mano, você sabe que aqui você não viu Uh Cala sua boca, mano Agora eu tô invocando Mano, agora eu vou falar pra tu Tá aqui A punchline Hum, enfia no seu cu Ei É punchline Só que o verso não convém Você falou de anime Não é punchline, mano Porque eu sou um punchman Oh Enfia no seu cu Nessa que você perdeu Joga pra cá Jeyá tá pulando Eu não gosto disso Enfia no seu Cara Eu tô quebrado, meu mano Vai 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 Que aqui você não pode Uh Jeyá que tá te quebrando Nesse freestyle Você toma o sacote Aí ó Ok Você falou de Ah Ó Ó Você falou pra mim Lá no seu olho Mano, mas não olho Porque sabe que só pega na minha blusa Mano, você fala pra eu olhar no olho Mas pensei no olho No olho e matou metusa Ei Deve ter que pegar essa agora, mano Percebeu que tá improvisado Fala que vai me botar na chapa quente Se acha que você vai ganhar, mano Você tá chapado Certo Hoje é que me mandou nesse MC Ei Percebeu que eu falo Oh shit Ei Você fala que isso é avalanche Ei Que é a look que se falou no beat Ei É Você fala que você é fraco nesse beat E a look que se falou no beat Você me olha, tá me chamando Até de cá do Maverick Vai Só pra você Tenta fazer isso Só que você não consegue Mano, essa é a levada muito fácil Só que você não faz Mas vem se aprende, percebe Se matem, filha Se matem, filha Quero ver o bagulho 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 Um, dois, três, vai Oh, 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 oh Mano aqui você não sabe nada, você não é bike, seu flow não roda, porque é só levada quadrada. Levada quadrada, minha levada é redonda, até se eu rimar, será que na capela você tá dando fuga de XRE? Nunca deu uma fuga na canela, quer me falar que você é favela? Mano eu te mato agora, nesse instante eu dou fuga na canela, e ainda entoco seu corpo e Instagram. Mano, cala sua boca, se é muito fraco, minha levada agora esqueça, cheia não dá fuga na canela, porra porque canelada é na sua cabeça. Mano é sabendo rima, de canelada, de canelada, eu te quebro, eu me chamo Anderson Silva. Vou te chamar de Anderson Silva, tá ligado, vou quebrar sua canela, porque você não representa nem um pouco quando manda esse freestyle na favela, tá ligado, mano, que o bagulho é louco, e agora eu vou retroceder esse pancada, resolver esse Anderson Silva na faculdade de APHD. Saber que eu te mato, mano, que aqui cê é escroto, mato esse MC aqui na frente do povo, ele tolha no meu mano, só que é medrojo, manda tu filma, nós quebra canela, eu te chuto e quebra canela de novo. Você não coloca essa batalha em brasa, você quer me quebrar na frente do povo, eu sou favela, filha da puta, eu busco em casa. Tá ligado que o bagulho é louco e aqui é 300, vou te matar e fazer igual o tiranete pra tu ficar de exemplo. Me busca, mano, agora eu tô matando, tá ligado como o dia é louco e chega na parada. Claro que cê fala que você me busca na minha residência, vou te enxergar na minha porta e virar fulano de bala. Vai botar dentro, pode par, volta na minha residência, sabe que você não vai voltar. Tá ligado que o bagulho é louco e conteúdo é uma parada que você não tem. Enquanto seu pacamba mira em mim, um capangamira em tu também. Tá não ligado, mano, que o bagulho é louco e você não entendeu a levada. É claro que eu te peguei de surpresa, botei uma C4 na tua privada. Vamos pra essa batalha! Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs e um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis, Rima, sua HDQ.